Música Que a pimenta rosa tem aquela ponta assim ó, pra causar de parar o trânsito, a gente já sabe Hoje nós vamos falar um pouquinho de conforto, da versatilidade aqui da pimenta rosa Que atende pra todos os momentos, não é Ana? Pra todos os momentos e cores, o mais importante A gente vai falar de uma roupa mais básica, mais conforto e que tem um preço mais acessível Algodão, não é? Olhem que linda gente, essas camisas aqui são super gostosas, são de algodão E elas vão também a qualquer lugar, não é Ana? Desde o trabalho, com uma roupa mais comportadinha, até na praia, aberta com biquíni Isso, e eu gostei da abertura da Carmen, porque vocês já sabem que moda a gente brinca com ela E sabe fazer a diferença, então agora é aquela peça básica que nós temos Só que por ser básico não quer dizer que o conforto Posso te dar um desafio hoje? Vamos dar preço? Vamos dar preço! Quanto essas camisas, Ana? 189 189 E isso é um crédito, né? No crédito, até quatro vezes Por isso que podem escolher as três cores, né? E elas são super usáveis, não é? E levando em consideração, gente, que a qualidade pimenta rosa é incrível, não é Ana? Então essas aqui são peças assim, ó, mais atemporais E que tu vai ter muito tempo como peças coringas dentro do teu close, não é? Esse modelo aqui eu achei lindo de morrer Eu acho que é uma blusinha assim, básica, chique Ela é chiquezinha, não é Ana? Chique Ela vai desde uma saia lápis até uma calça jeans rasgada E o fio dela, a composição, como ela é feita no algodão e no elastano Então tem, além de colar no corpo, ela também é flexível É alinhada assim, com esse branco Esse detalhe dessas duas cores, né? Também fazem a diferença Quanto é essa, Ana? Essa peça, vamos pegar aqui e vamos verificar Hoje eu estou espremei Ah, olha só, 154 154, muito bom! Bom, aqui, primeiro a nossa paixão Olha a cor, olha a cor, gente! Gente, a gente está vendo nessa cor maravilhosa Mas tem um preto, tem outras cores mais básicas, não é? Falam que é rosa chiclete, mas seja igual seja o rosa, maravilhoso A partir de 136, porque elas mudam de acordo com as bandas E é o tipo da blusa boa de usar, não é? A Ana, essa aqui, a Ana disse que não faz bolinha Pode colocar na máquina E ela está sempre igual, vocês não têm noção da maciez E é o tipo do modelo que a gente procura, procura ir num caixa E pode colocar na máquina, retira-se, estende no cabide, não precisa nem passar Ela é bárbara, gente, uma vantagem Ela fica super bem para todos os tipos físicos, não é, Ana? E, para finalizar, nós queremos mostrar esta calça aqui, maravilhosa Que vai do tênisinho até o escarpão, não é? Eu vou aproveitar e só vou jogar essa blusa com o pé Olha só que tete, gente Não, e ela tem toda essa amarração aqui em cima É uma calça mais soltinha, não é, Ana? Ela tem uma proposta, assim, mais conforto, não é? E ela tem ela sano também, gente E tem nesta cor, neste fend maravilhoso Maravilhoso, essa cor é maravilhosa Que entra com tudo, rosê, maravilhoso Vamos aproveitando aqui, pegando ainda a parte de cima Olha, olha, olha aqui, gente Essa é uma bárbara, linda E o off-white Que também entra nessa cor aqui também Maravilhosa E que é um coringa no guarda-roupa, off-white, não é, Ana? Adorei, amei tudo Então, mostrar essas peças básicas Quanto essa aqui, Ana? Essa peça é 188 188 Eu acho que é interessante, Ana, a gente dar preço pelo seguinte Porque como a Pimenta Rosa é uma loja que tem roupas sofisticadas Roupas de super qualidade E a gente veio mostrando ao longo dos programas A variedade que a Pimenta Rosa tem E o quanto a Pimenta Rosa tem uma informação de moda super apurada As pessoas, às vezes, relacionam isso com preço alto E não é E não é E a gente convida E a gente convida quem não veio aqui na Pimenta Rosa Vale a pena Vale a pena sair da Zona Sul Pra vir até a Pimenta Rosa Vale a pena sair de Canoas Pra vir até a Pimenta Rosa Porque aqui tem muita informação de moda Tem qualidade Tem preço E super bom gosto da Ana Pra vir até a Pimenta Rosa